A paz do senhor família, está a começar mais um episódio do programa Despertar. O programa de hoje está muito imperdível, com uma convidada especial. O meu marido já não ficava mais em casa que na rua, mas depois também começou a fazer uma confusão. Como é que uma pessoa que estava constantemente na rua, de repente, está mais em casa que na rua? Eu comecei a ver alguns hábitos que me incomodavam por parte dele a mudarem. Comecei a ver um novo homem, um novo marido, uma nova pessoa em casa. Tanto para comigo, quanto para os meninos, eu comecei a ver uma certa mudança, aliás, uma mudança significativa na nossa vida. Tem-se dito assim, que quando os pais em casa levam uma certa conduta que não dignifica os filhos, quer dizer, que aqueles filhos também correm o risco de crescer num ambiente que não é saudável, não é saudável. E os antigos hábitos, de certa forma também, atingiam os nossos filhos sem nos darmos conta. Mas depois das mudanças que eu fui vendo no marido, quer dizer, eu comecei a ter o meu esposo de volta, a minha família, a minha casa de volta. Tanto mais que eu também tinha uns certos hábitos que não eram dignos para uma mãe dentro de casa, porque eu já não conseguia mais falar, encontrar os meus filhos, era sempre gritar, era sempre ralhar. E a minha filha fechava-se muito, ela ficava no quarto e fechava-se muito. Mas depois eu tive um encontro, uma conversa com Deus, usando as irmãs aqui, não, Deus usou as irmãs aqui para me poder despertar e para me poder mostrar qual seria a minha atitude para com os meus filhos. Eu comecei a usar aquilo tudo que Deus estava, por intermédio das irmãs, a mostrar para mim. Comecei a obedecer, comecei a andar no caminho que as irmãs estavam a me aconselhar e eu também comecei a ver a mudança por parte dos meus filhos. Hoje já dialogamos mais, já conversamos mais, já nos encontramos com uma família. Quer dizer, eu vivia dentro de casa, mas via que cada um tem o seu canto. Então aquilo também não era saudável, não era bom para mim. Com o tempo fui vendo mudança, não sem mim, dos meus filhos e do meu marido. E eu digo que desde o momento que comecei a frequentar a Jesus Mestre, ou ter Jesus como verdadeiramente, tendo mesmo Ele em minha vida, muita coisa começou a mudar. E graças a Deus, hoje já, se eu ficar um dia sem aparecer cá, me sinto vazia. Eu até tenho estado a dizer assim, eu quando venho para cá, sinto uma paz interior, uma coisa que só, quer dizer, só sentindo, só vivendo, não consigo explicar o que eu sinto. Tanto mais que eu já brinquei com uma décima. Mas que eu vou passar a trazer o meu colchãozinho, a minha almofada, aqui para poder dormir um bocadinho aqui, porque eu sinto mesmo uma verdadeira paz interior. E graças a Deus, isso só é possível com o amor. O amor quando nos toca, nós superamos tudo. O amor quando vem bater a porta, é algo inexplicável. E estou a viver, estou a ver uma nova fase da minha vida. Só tenho a agradecer a Deus por sempre ter insistido em tocar em mim. E graças a Deus, hoje me sinto nova. Você é tudo que eu sempre quis ter. Posso te falar, não sei mais como não te amar. Posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter. Posso te falar, não sei mais como não te amar. Não sei mais como não te amar. Você me entende quando estou confuso, me perdoa quando eu vacilo. Me mostra o caminho certo, e eu te sigo, e eu te sigo, e eu te sigo. Eu posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter. Posso te falar, não sei mais como não te amar. Posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter. Posso te falar, não sei mais como não te amar. Você me ensina a viver numa boa, me tira de qualquer furada. Me faz amar outras pessoas, sabe? Sem você eu não sou nada. Sem você eu não sou nada. Eu posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter. Posso te falar, não sei mais como não te amar. Posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter. Posso te falar, não sei mais como não te amar. Me perco e você me acha, eu caio, você me levanta. Quando me escondo em minhas falhas, com seu amor você me encontra. Me perco e você me acha, eu caio, você me levanta. Quando me escondo em minhas falhas, com seu amor você me encontra. Me perco e você me encontra, eu me perco e você me encontra. Me perco e você me acha, eu caio, você me levanta. Quando me escondo em minhas falhas, com seu amor você me encontra. Eu posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter. Posso te falar, não sei mais como não te amar. Eu posso te falar, não sei mais como não te amar. Eu posso te falar, não sei mais como não te amar. Eu posso te falar, não sei mais como não te amar. Eu posso te falar, não sei mais como não te amar. Eu posso te falar, não sei mais como não te amar. Eu posso te falar, não sei mais como não te amar.